Bem, se você escolheu fazer a prova integrada, a linguagem entre podcast, revista e manifesto, você escolheu manifesto, você pode fazer direto na prova, tá? Até porque o manifesto indica um texto organizado por itens, né? Item 1, item 2, item 3 e uma rápida descrição sobre manifestos. Se você quiser deixar isso bonitinho, eu aconselho o Canva. Da mesma forma que a revista. Então a gente escreve Canva, acessa esse link canva.com, faz o registro pelo e-mail do Colégio Santo Ivo. É bem intuitivo, tá gente? Então pelo registre-se, você faz pelo e-mail do colégio. Talvez tenha que confirmar alguma coisa no e-mail. E aqui uma vez dentro do Canva, a gente pode escolher também qualquer template pronto, tá? Pra vocês que sabem, eu talvez use documento A4 ou panfleto. Eu acho que eu vou nesse documento A4 aqui, ó. A gente pode modificar. A gente pode modificar. Manifesto. E no tutorial sobre a revista, eu explico um pouquinho sobre essas funções aqui do lado. Vocês podem acessar aqui. Acessar o tutorial da revista, que também tá aqui na tarefa, pra entender um pouquinho essas partes, tá? Mas o manifesto, basicamente, é uma proposta por itens, né? Itens ideológicos e uma breve descrição. Então eu acho que o Canva é um ótimo lugar pra vocês fazerem isso, ó. Tem muitas opções legais pra vocês só clicarem e irem substituindo o que tá escrito e adicionar alguma imagem, né? Imagens de vocês por aqui ou imagens prontas, tá? Elementos, ó. Tem bastante coisa interessante. Tá? É só arrastar e colocar. Ah, é. Quando você clica nas coisas, né? Aparecem opções diferentes, ó. Então, por exemplo, isso aqui é uma marca. É um símbolo. Então eu posso mudar a cor dele. Eu posso girar. Eu posso colocar ele na frente, atrás, na esquerda, pra direita. Eu posso deixar ele mais transparente. Então é só vocês darem uma fuçada, né? Nas opções que tem aqui, que tem muita coisa legal. Tá? E é isso. Depois pra postar, eu também falo isso no tutorial, mas a gente vem aqui, ó. Baixar como JPEG. Se vocês colocarem mais páginas, ele vai baixar como zip file. É muito fácil também, ó. JPEG. E ele baixou como zip, ó. Se ele baixar como zip, ou em RAR, ou em zip, a gente clica duas vezes. Seleciona as imagens que estão lá dentro, e joga na pasta de downloads mesmo. Tá? Daí eles aparecem aqui. E aí pra postar, a gente vai na tarefa, adicionar o criar, e o arquivo, né, ou os arquivos que vocês baixaram do campo. Upload, rounds. E aí seleciona, um, dois, três. Abrir. Vou anexar na tarefa. Uma outra opção pelo Canva é clicar aqui em compartilhar e enviar um link para edição. Copiar link e, na tarefa, adicionar link, da mesma forma como vocês fizeram com o podcast. Tá bom? E é isso. E é isso.